Olá! Hoje, a compilação de vídeos incríveis é extensa. Portanto, sente-se bem à vontade, aumente o sonho e vamos lá! Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse piloto acabou de subir de nível profissional. Ele fez o que muitos de nós sonhamos. Espero que o beijo tenha valido a pena. Transcrição e Legendas Pedro Negri Imagine por um segundo como foi a vista da retroescavadeira. Enquanto alguns têm medo, esse corajoso já está voando por aí. Legendas Pedro Negri É bom saber que a cobra não desrespeita as regras e rasteja apenas pela pista designada. Um lembrete para sempre olhar no espelho ao sair do carro no acostamento da estrada. Legendas Pedro Negri Quase que tudo acabou como na premonição, mas a sorte interveio. A julgar pela cara de satisfação do cachorro valeu a pena. Legendas Pedro Negri Esperamos que o futuro em que todos terão um jetpack esteja próximo. Legendas Pedro Negri Esta é a aparência do homem anfíbio. Legendas Pedro Negri Talvez estejamos diante de um possível vilão. Legendas Pedro Negri Não tenho certeza se os ossos desse homem e os nossos são feitos do mesmo material. Legendas Pedro Negri Acho que a própria sorte o empurrou para fora do elevador. Legendas Pedro Negri Essa mulher foi simplesmente brilhante ao enganar o ladrão. Legendas Pedro Negri Aposto que depois disso ele verificará absolutamente tudo umas dez vezes. Legendas Pedro Negri Será que havia uma possibilidade de evitar a colisão? Ou ele estava buzinando só por medo? Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Parece que ele acabou de conseguir um emprego com eles. Legendas Pedro Negri Durante a evolução sua marcha era ousada assim. Legendas Pedro Negri O universo deu a entender que é hora de começar a trabalhar. Legendas Pedro Negri A composição se chama Estou Entediado e com Fome. Legendas Pedro Negri ı Nunca comece uma briga que não possa terminar. Não há uma única mangueira nesse lava-rápido, mas há esse cara. Um pouco sobre as desvantagens de morar no andar térreo de um edifício. O nível de autocontrole que gostaríamos de alcançar. Muitas pessoas agradecem apenas aos médicos, mas também temos muito que agradecer aos motoristas de ambulância. Veja como esse profissional se apressa para atender ao chamado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. E o nome é John C. CINEMO COMPANSA CINEMO CINEMO DOC COMPANSA 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 AROP Não é atoa que se diz que a preguiça é o motor do progresso. Um truque que você não sabia que existia. Dê um like se você pretende experimentá-lo. É por isso que devemos manter distância na estrada. A CIDADE NO BRASIL E graças à câmera de vigilância, a tentativa de evitar as consequências fracassou. A China criou uma ótima maneira de utilizar a terra no deserto. E instalou um exército de painéis solares. E para que os trabalhadores não precisem viajar longas distâncias, eles usaram inteligência artificial para verificar os sistemas. É claro que o corredor ficou muito assustado. Mas depois ele disse a todos que o plano era esse mesmo. Eles não tem ideia do mal que despertaram. Parece que ela ativou alguma função secreta sem querer. A CIDADE NO BRASIL Ela voltou muito mais cedo do que pretendia. Se ela for sua adversária na dança da cordinha, você praticamente não terá nenhuma chance. A CIDADE NO BRASIL Tente contar para ela alguma piada estereotipada sobre mulheres ao volante. A CIDADE NO BRASIL Eu gostaria de ver o rosto das pessoas que ouviram o barulho e decidiram sair na varanda para ver o que aconteceu. A justiça chegou para o infrator em questão de segundos. O super-herói que merecemos. Quando o karma age rápido como um raio. No ar, o quadro Surpresas na Estrada. Esse vídeo será uma tortura para os fãs de Mercedes. O resultado foi muito mais épico do que eles planejaram. O guincho saiu sem nada dessa vez, mas ele ainda terá chances de se vingar. Não há como bloquear a saída desse cara, afinal ele pode facilmente mover o carro. É como se isso sempre tivesse estado lá. Ele cortou perfeitamente. Os escritórios na China registram o tempo que um funcionário passa em sua mesa. Um verdadeiro pesadelo para todo funcionário de escritório. Há algo que a maioria desses vídeos de dicas não contam. Ser um astronauta é um trabalho muito difícil e sério. Mas isso não impede que eles se divirtam durante o treinamento. É por isso que ele é o técnico. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O motorista do caminhão se desconcentrou um pouco e isso desencadeou um efeito borboleta. Você acha que um italiano com massa de pizza não pode fazer nada para você? Pense melhor. Ele relaxou um pouco demais. Tenho certeza de que elas não conseguiram parar de rir por horas depois. O cara que estava dirigindo o barco percebeu que os jovens estavam entediados e decidiu dar a eles um pouco de adrenalina. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os mergulhadores devem agradecer ao tubarão por ele escolher comer só os peixes. Se você for cortado por algum folgados, você sempre pode mandar seu macaquinho até ele. Ele expressará seu descontentamento por você. Bem, o carro obviamente ficará na oficina por mais uma semana. O que é isso? Algo me diz que ele não estava planejando estacionar ali. Uma ideia de brincadeira para o quintal, se é claro, você tiver tanto espaço por lá. Veja como as forças da natureza foram brutais com uma ponte na Costa Rica. A culpa foi toda das chuvas torrenciais. Se foi o puente, se foi o puente neste momento. Se foi o puente neste momento. Salga, salga, que salga. Vamos para lá porque isto está perigoso. Acho que ele nunca tentou polir um carro antes. O nível de tranquilidade que desejamos na vida é o desse pato. Imagino que o cruzeiro de alguém não tenha saído conforme o planejado. precisamos reiniciar a realidade a um carro preso nas texturas. Não só os futuros pais, mas também seus animais de estimação precisam se preparar psicologicamente para a chegada dos bebês. Infelizmente, nem todas as estrelas do mar se parecem com Patrick. Imagine como o cano respiraria aliviado se fosse vivo. Não sei quantas forças estão protegendo este carro, mas elas estão fazendo um ótimo resultado. Esse penteado parece ser o mais confortável para o inverno. Não, não. Não! O que estava acontecendo na sua casa? Não, não, não. O que estava acontecendo na sua casa? Não! O que estava acontecendo na sua casa? Não! Há coisas que você mexe e mais? Ele estava roubando todos os ovos... думaremos por que no mundo saiu do Kiev. Ele tinha lá Morris, ele o bairro부�manni. Adoro que o motorista tenha um grupo de apoio. É uma pena que ele não estava no Titanic. Como eles foram parar lá. A força dessa correnteza aqui, é porque ainda está baixo o rio ainda. Olha aí, que maniga. O que é o diabo? Oh meu Deus! Você não acha que eles estão rindo de alguma roda aleatória, né? A hora do planeta começou de forma não planejada neste bairro. Ele tem autorização para apitar qualquer jogo. Ah, vai ser de verdade, velho. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Ah, ai! Oh meu Deus! Oh meu Deus! O que foi isso, pessoal? Essa é uma pesquisa! Essa é uma pesquisa! Essa é uma pesquisa! Tenho certeza de que a vista lá de cima é incrível mas prefiro apreciá-la pela tela mesmo. Normalmente esse tipo de passeio só pode ser feito na floresta mas esse sortudo teve a sorte de caminhar no gelo em seu próprio quintal. Tchau! 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 caras podem pegar só um peixe e ficar meses sem pescar. O papai não fez só um sofá sobre rodas, como também deu ao filho uma lembrança incrível da infância. Esse é um sinal claro para todos os que estão esperando na fila, é hora de devolver seu ingresso. É por causa desses experimentos que os chapéus mexicanos têm no mínimo dois níveis de segurança. O comandante provavelmente achou que não era tão ruim assim tirar um cochilo de 15 minutos. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. A julgar pela expressão em seu rosto, ela ainda não acredita que ganhou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele claramente não está com vontade de tomar banho hoje. Agora você verá dois saltos nada impressionantes. Tchau, tchau. 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 Não é rico. Tchau! Anote essa dica para caso fique preso em um engarrafamento. Esta é uma solução universal para muitas situações da vida. Ela decidiu que a partir de agora seria cada um por si. Um homem estacionou em um engarrafamento. Ele ganhou perto de um hidrante e ganhou na loteria do azar. Sejamos honestos, uma folha dessas pode manter qualquer pessoa ocupada por algumas horas. Abertura 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 incrível e agora organiza shows incomuns como esse. Ver as coisas ficarem limpas já é bom, mas se isso acontece tão rápido, o prazer é multiplicado por dois. Quando você tem nove vidas pode até escolher adversários como esse. Bem, quem foi que gritou libertem o Kraken? Ela definitivamente não receberá um presente de Dia das Mães. Parece um portal para outro universo. Este é um ótimo exemplo de como o acaso e alguns segundos podem salvar uma vida. Eles desceram no andar errado e logo em seguida o elevador despencou no poço. E aí Essa é a filha do Jean-Claude Van Damme. Eles realmente acharam que poderiam não pagar pelo trabalho e que nada aconteceria com eles, mas aconteceu. Pelo visto, as centenas de horas nos simuladores de corrida não foram em vão. Acho que na hora doeu até mais. Eu gostaria de saber o que foi que ele viu na vida para não ter mais medo de montanhas russas. Música 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 Aparentemente o Thanos estalou os dedos outra vez, mas dessa vez no mar. Música Todos os atletas têm inveja do resultado dela, tenho certeza. Música Música Isso que é uma situação realmente desesperadora. Música Imagine quanto tempo e quanto esforço eu preciso fazer para alcançar essa sincronia. Música Um vídeo satisfatório para todos os funcionários de restaurantes. Música Esse artista de rua cria obras diferentes. Elas já são muito legais à primeira vista, mas se você olhar para elas com óculos 3D, poderá ver imagens ocultas. Música Pelo menos as garrafas estavam vazias. Mas não é tão triste. Música 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 Ah não senhor, o omelete ainda está muito mole para o truque. Música Obviamente ele não cozinha com tanta frequência. Música Música Um brinquedo que é tão divertido de assistir quanto de andar. Música Cartunistas prestem atenção, aqui está algo que pode substituir a cômica queda em uma casca de banana. Música O peixe decidiu tentar mudar as regras do jogo pelo menos uma vez. Música Este vídeo ilustra perfeitamente a frase violação de regras de segurança. Música O karma não vai simplesmente deixar isso passar. Música 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 Vamos lá, vamos lá. Definitivamente isso veio de outro planeta. Desculpe amigo, o barco já não é mais seu. O que eu disse... Parece que esse cowboy andará a pé no futuro próximo. Você obviamente nunca viu um estacionamento de barcos como esse. Ele comporta 240 mil unidades e o mais impressionante é que o estacionamento é totalmente automatizado e coloca os barcos na água sozinho. E ele com certeza disse que não precisava de um reboque especial. Parece uma pegadinha terrível, mas ela só queria uma dose extra de adrenalina. Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Agora eles precisam comprar 10 desses balões para ela. Está vendo como a arma gira em sincronia com a cabeça do piloto? Tudo isso graças a esse capacete legal. Não, você não está imaginando coisas. Essas são realmente milhares de rãs. Ei amigo, você precisa moderar um pouco sua ira na estrada. Por incrível que pareça, funcionou. Ele é um cara ótimo se ainda riu depois disso. Outro motivo para visitar o Mar Morto. Música Ele aprendeu técnicas de pesca com os russos. Música Alguém sabe que é adotado antes mesmo que seus pais tenham a chance de lhe contar. Música Queria jogar carnaval, verdade? Esses saltos alienígenas. Eles parecem ter saído do guarda-roupa da Lady Gaga. Música Plot twist. Os donos dessa casa não tem cachorro. Música 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 O cara teve sorte. Música 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 Vamos lá. É por isso que é bom levar remos mesmo em um barco a motor. Gostaria que meus nervos fossem tão fortes quanto essa linha de pesca. Gostaria que meus nervos fossem tão fortes quanto essa linha de pesca. Gostaria que meus nervos fossem tão fortes quanto essa linha de pesca. Muitos pescadores. Muitos pescadores. Muitos pescadores.